e fala pessoal beleza bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês espero que sim pessoal finalmente consegui instalar wi-fi aqui na minha casinha de bomba vou mostrar para vocês beleza primeiramente vou virar aqui vocês darem uma olhada botei uma camerazinha ali posicionei ela para olhar para o painel agora há pouco mas enfim está muito sol aqui vou abrir aqui para vocês darem uma olhada por enquanto está tudo meio que no improviso aqueles improvisos que a gente sabe que é só aqueles improvisos que vai durar muitos anos né então tá tudo aqui ainda muito e bom tá no lugar mas está desorganizado é importante que vocês saibam disso você que fizer na sua casa vai fazer bem mais organizadozinho eu coloquei essa câmera essa câmera é virada cá para fora para poder filmar aqui quem quem botar a carinha aqui no portão né e também para filmar o painel caso que o painel quando ele tá funcionando faz uma voltagem aqui e eu de lá da minha cama de noite posso virar a câmera aqui para olhar tudo né o painel você já conhece foi feito aí pela frio a frio vou deixar o telefone aí na descrição que vale muita pena para o pessoal muita pena aí o provedor de internet veio e instalou aqui um roteador certo tá tá o roteadorzinho aqui ó tp link e a fibra ótica entra aqui tá então a fibra tá aqui ó junto do sistema eu reforcei o neutro tá turma botei aqui sei que é um neutro tá que eu trouxe lá do poste da coelha bomba já tinha um neutro lá para cá esse neutro vai para dentro do quadro e eu dei um reforço no neutro aqui tá além de reforçar o neutro aqui eu coloquei a aterramento na como é que eu vou explicar para vocês na carcaça da bomba lá no rio qualquer coisa depois até eu mostro não custa nada mostrar o painel para vocês tá aqui o painel zinho e olha o módulozinho de wi-fi tá aqui o sol bem bem dentro aqui né aqui pessoal módulozinho de wi-fi azul funcionando o quadro maravilhoso energizado pronto para ligar bem feitinho olha os detalhes aí pessoal olha os detalhes estrela triângulo proteção contra sobrecarga falta de fase né e ele alterna do modo do modo estrela para triângulo né para poder fazer justamente aliviar a partida do motor vou fechar aqui e outra coisa que eu fiz que tem um companheiro aí da internet me falando o tempo todo fecha 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 é justamente aqui onde entre os fios tá só tem um silicone zinho aqui ó e fechar aqui deixa eu ver se eu falo de socar justamente para evitar a ram de entrar então isso é muito importante vocês estão vendo o quadro energizado e aí a gente fecha para evitar da ram entrar porque realmente arranha entra toca nos conectores e aí meu amigo quando você ligar lá o pau quebra pessoal como é que faz vou puxar aqui o celular para vocês darem uma olhada se está está muito o dia está muito assim muito claro peraí que eu vou tentar aqui mostrar para vocês pronto a gente vem aqui esse aqui é um celularzinho que eu tenho vem aqui na nova digital eu não vou ligar ligar pessoal tá porque se eu ligar aqui vai ligar a bomba tá bom então não sei se vai dar para ver direitinho tá aqui o aplicativo da nova digital vai tendo paciência aí tá pessoal o celular que está filmando não é do bom e o que tá com a tela também é menor ainda é então aqui ó os dispositivos que está instalado aqui se eu bater aqui turma bateu ligou pessoal bateu aqui ligou eu não vou fazer isso porque a bomba tá preparadinha para funcionar à noite tá no ponto de funcionar à noite então chega aqui na hora que eu for deitar lá para as nove nove e meia dez horas aí depende da mulher né então eu chego olha aqui na minha câmera vinta tudo certo não girada com ela para lá e para cá e eu simplesmente meu amigo botão bata no botãozinho aqui e outra coisa é porque não dá para mostrar direito não dá para mostrar certinho sabe deixa eu ver se fica melhor assim aqui isso aí pronto aqui eu bati e funcionou e outra coisa tem os timers aqui tá que eu posso fazer aqui uma rotina não sei se dá para ver pessoal mas de qualquer forma vocês olham no aplicativo aí da da nova 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 digital mas esse aqui liguei aqui pau já era tá funcionando a bomba tudo certinho lá ela tá jogando água lá em cima então é desse jeito aí o quadro tá aí vou mostrar aqui novamente ó frio a frio meu amigo tiago lá do rio de janeiro carioca tá certo aí pessoal tá meio tá meio aqui ainda mas mas vai 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 tá certo vai ficar bom camerazinha aqui pessoal eu controlo aqui pelo celular e ela fica virada para cá agora que eu tava mexendo aqui botei ela para para olhar lá para o painel né aqui eu vou botar uma lâmpada Zinha tá bom botar uma lâmpada Zinha para quando eu vier fazer qualquer repente precisar né tem uma lâmpada Zinha aqui e eu vou conversar com o Thiago para ver como é que que a gente faz para botar essa lâmpada um sensor para quando alguém aparecer aqui de repente ela ligar aqui não sei para dar um não sei vou ver aí talvez seja só para serviço a gente tá em fase ainda de aprimoramento beleza então aí também é isso aí vou mostrar ali agora a carcaça do motor 4x não vou abrir mas vou vou mostrar para vocês só para que vocês verem o quanto é importante a gente fazer todos esses serviços aqui tá no improviso mas falta só colocar a massa coloquei essa chapa essa chapa aqui que eu quero botar um portãozinho aqui por dentro também para fechar só aqui fazer dois portões botei essa chapa uns ferros aqui botei outros por dentro e vou traçar um parafuso de lá para cá e o parafuso vai apertar apertar aqui né apertar aqui e se juntar esse aqui no lugar tá aí o ferro da luta de um dedo portão eu aproveitei com a carcaça de dia você quer até uma grade aproveitei lá da fazenda e passei uma solda aqui tá aí tá funcionando beleza agora vou mostrar lá na bomba que foi que eu fiz para melhorar para deixar tudo mais seguro possível beleza aí pessoal riozão de contas gente tá aqui a carcaça do motor fio de cobre 10 tá é assim é só mais uma segurança pessoal só mais a segurança para justamente não acontecer de repente você se acidentar na carcaça do botão né então aqui tem uma haste de dois metros e vinte que eu fiquei aí praticamente deu lá no nível do rio então tá um aterramento muito bem feito por conta da umidade do local aqui é o meu mangote tá sempre cheio pessoal ó ó sempre cheio e aí turma puxa daqui aqui tá meio meio cheio ainda de baronesa não tem jeito que esse vento tá soprando ele joga essa balonesa essa semana eu vou dar uns pau na sucuri aqui jogar esse sucuri pra pra fora e limpar fazer um círculo ali no local da água a água é limpa que eu vou mostrar pra vocês a água é bem limpa esses água pegue dificulta as coisas né mas ele só tá aqui pessoal porque ela da época a gente tá no momento que o rio tá bem bem baixo né na época de seca então o vento sopra tudo pra cá ele se acumula aqui não tem jeito a gente tem que conviver com isso aí até vim começar as épocas das chuvas e com as chuvas com as chuvas acaba que o rio carrega tudo limpa tudo deixa tudo daquele jeito outra coisa fiz a minha cerca aqui de fundo de rio é legalmente essa parte aqui não é minha legalmente ela é uma área de proteção mas eu quero fazer justamente isso aqui é plantar essa beira de rio toda já tô fazendo as mudas de glicídia é plantar fazer cerca-viva aqui e fazer um emaranhado de espinho aí para ninguém ficar com vontade de passar por lá de cá pela seca tá deixar vegetação nativa crescer deixar tudo aqui ó tá aí a cerca de algaroba finalizada graças a deus vamos ver cara o fundo do motor como é que é então pessoal de lado do quadro vem os fios para o motor e aqui nesse esse esse aterramento da carcaça carcaça ela é um ponto que tem aqui todo motor velho tem um ponto que tem aqui justamente para poder você anexar um fio terra para a carcaça do motor minha bomba funciona com um registro de gaveta aqui tem uma conexão que a gente pode tirar para dar manutenção na bomba solta ali solta aqui e tem essa válvula válvula tá essa válvula ela é uma válvula quando a bomba desliga ela bate para evitar dar pancada lá na válvula de pé do motor então ela ela bate aqui em vez de bater lá na válvula de pé tem essa ventosa porque na hora que a bomba bate a ventosa puxa o ar ea válvula de pé bate também deixando uma válvula cheia então é muito importante você tem uma ventosa aqui se de repente você tiver desligando a sua bomba e a válvula de pé não tiver batendo é porque tá dando um vácuo aqui em cima esse vácuo tá segurando a válvula de pé tá bom então é importante ter uma ventosa aqui uma ventosa grande tá para a válvula de pé bater o mais rápido possível eu espero que vocês estejam entendendo como é que é que eu tô tentando explicar aqui para vocês mas é mais ou menos assim qualquer coisa pausa o vídeo volta de novo ver direitinho que foi que eu falei justamente vocês fazerem certinho para funcionar na bomba de vocês aqui vou botar outra câmera para poder filmar o motor né e aí o resto é isso aí pessoal pessoal olha aí aqui olha aí eu vou fazer a importância da gente fazer a roçagem dos piquetes ou da área de tifo 85 onde os animais comeram pessoal tifo 85 vindo aqui ó é tudo folhoso é tudo bonito meia bomba pessoal tocou aqui hoje cinco horas seguidas durante a noite eu lá da minha cama tá bom eu da minha cama pessoal lá por volta das 21 e 30 não foi até um pouco mais tarde lá por volta das foi 23 horas eu bati no meu celular e aí pessoal que maravilha hein a bomba funcionou molhou aqui à vontade vocês tem um dia de sol muito forte mas aí pessoal graças a deus a bomba bateu lá funcionou certinho jogou água à vontade bateu esses três as pessoas as três linhas de as pessoas aqui ou seja bateu 20 27 as pessoas tá de mil litros e encheu a minha caixa nessas cinco horas tá bom bateu uma linha lá em cima bateu 27 aqui bateu mais 9 lá em cima e enche que ficou caindo o restinho na caixa encheu a caixa durante o dia eu peguei o que tava na caixa e joguei por gravidade para molhar ali a bananeira e graças a deus agora de noite quando é por volta aí das 23 ou 22 e 40 eu vou bater no celular a bomba vai ligar vai bater duas redes lá em cima e terminar de completar a água eu programei essa noite para duas horas então vai ser duas horas horas de molhação eu em casa deitado dormindo e a bomba fazendo o serviço além de estar em casa deitado dormindo e a bomba fazendo o serviço pedindo a deus que esteja tudo certo né que não aconteça de quebrar cano que pode acontecer né turma mas acho que não dá nada não a gente vai revisando a rede revisando a rede revisando a rede logo logo vai funcionando tudo certinho tá bom então é isso aí turma é isso aí quero só para finalizar o vídeo mostrar para vocês que eu tenho uma contaminação de bufuguê aqui na minha área de tifton que eu não vou matar tá eu não vou matar porque esse bufuguê que tá aqui ele vai ser ensilado junto com o tifton que o próximo tifton que eu tirar aqui para fazer feno vai ser pra gado então tá aqui ó inclusive ele ele desenvolveu primeiro que o tifton já tá sementeando vou tirar junto com o tifton aqui para poder fazer um feno pra gado ele já tá vindo ali bem bonitinho então turma é isso aí eu espero sinceramente vocês tenham gostado do vídeo tenho aprendido alguma coisa que o objetivo aqui é esse e tamo aqui no sítio estamos fazendo o possível eu sei que nem tudo que a gente faz é bonito nem tudo que a gente faz é bacana mas a gente tá fazendo o melhor que a gente tem tá então vai pegando essas dicas que a gente tá dando aqui vai olhando vai vendo tudo se você achar bom aplicar aplica aí no seu sítio só faz um guinho tô fazendo a grande sei lá se você não achar bom eu espero aí que você tenha ideias melhores ou consiga informações melhores até para isso que a gente tá aqui beleza qualquer dúvida entre contato deixa aí uma mensagem que a gente vai responder tão logo quanto possível beleza pessoal um grande abraço e a próxima valeu até amanhã Amém.